E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar e no vídeo de hoje eu vou tá postando pra vocês aqui no canal o review completo desta nova arma limitada, nova espada que chegou nessa semana aqui no servidor latão do Mega Man's Live que é a Miracle Blade, uma arma que tem um hype gigantesco em cima dela e agora que ela chegou. Eis a questão, será que o nosso hype foi correspondido? Será que ela realmente é boa? Será que ela não é horrível? Será que ela supera a Red Lotus Sable? Ou será que todos esses jogadores aí mais experientes que estão falando pra você ir atrás dessa espada na verdade querem passar merda na sua cara? Bom, é sobre isso que eu vou tá falando no vídeo de hoje e na segunda parte do vídeo eu vou tá jogando partidas no PVP com essa espada e obviamente eu não poderia tá deixando de perder oportunidade e tá colocando logo aqui no início do vídeo ela na mão do Dive Armo Zero que é justamente o personagem que é dono dessa espada caso você não tenha percebido. Mas antes de tá iniciando a parte principal do vídeo deixa eu tá lembrando vocês de logo no início estarem deixando o like, se inscrevendo, comentarem e compartilharem porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Deixa eu tá clicando aqui agora na parte de weapons porque meus amigos a Miracle Blade aqui na conta do pai tá como? Tá igual a Red Lotus, as duas já estão sem costela, já estão com a sua Raiden Skill e ela já chegou com Raiden Skill aqui já no servidor latão. E aí eu tenho certeza que vocês querem saber qual que é melhor pra cada modo de jogo, eu vou também tá falando isso, vou tá comentando um pouco sobre isso aqui no vídeo. É o seguinte, a minha taça em costela tá com todas as habilidades desbloqueadas, como eu vou jogar PVP ela tá com o chip dos 5 milho que caso você não saiba, dá a inversibilidade e as habilidades dela pessoal, no geral elas são um pouco longas mas não é nada tão difícil a gente tá entendendo e a propósito, ela não tem habilidade que dá pra upar, pelo menos até esse atual momento, eu acho que se tivesse ela ia ser mais roubada do que ela já é. Aí bora começar aqui a leitura das suas habilidades, a primeira habilidade é a seguinte, ela lança 3 lâminas de energia que penetram o terreno ao atacar, causando 43,2% de dano de ataque ao alvo, de efeito pós-seccionado novamente após um cooldown de 2 segundos. Atacou de 2 segundos, ela vai tá lançando basicamente esses projetos que são, lembram bastante o da Dunblade, só que é uma versão bem maior. A segunda é o seguinte, ao esgotar a energia de uma arma, reduz o tempo de resfriamento em 50%, isso aqui é bom pro teu DPS, isso aqui é muito bom mesmo. Aí vem aqui a terceira, que caso você não tenha entendido, eu vou tá explicando primeiramente um movimento no Mega Man's Live, que tem obviamente nos outros jogos, é quando tu pula e ataca. E aqui eles colocam o seguinte, quando o Jump Slash Ataca, que é justamente esse movimento de pular e atacar, que o personagem faz aquele ataque giratório, quando o Jump Slash Ataca atinge o alvo, ele libera 3 N-Blaze adicionais, que ignoram o terreno e obstáculos, causando 43,2% de dano ao alvo. Este efeito pós-seccionado novamente após um cooldown de 2 segundos. Isso aqui é muito bom, porque ela vai tá disparando mais projetos. Não pensem que esses projetos causam pouco dano. Eu tenho uma Raiders aqui que aumenta o dano deles, e realmente ela lança vários, dá essa impressão de que um só causa pouco dano, porém esses projetos que ela dispara, também possuem efeito de rastreamento. Tem muita gente que vai utilizar a Menha Cobre de uma forma mais de longa distância, justamente pra tá se aproveitando do dano que esses projetos causam. E dependendo do teu personagem, tu vai se bufar tanto o teu dano, que no final, esses projetos vão tá causando dano muito alto. Aí vem agora aqui a sua quarta habilidade, que não é porque tem só o símbolo de habilidade lá, que ela causa somente isso. Pessoal, essa habilidade dela aqui possivelmente é a mais importante, porque é aqui que tá basicamente um dos chamareis dessa arma, porque ela causa uma porrada de coisa, pessoal. É uma porrada de coisa que essa arma causa, olhem só. Ao atingir o alvo com um ataque de arma ou a lâmina de energia, há uma chance de infligir lentidão, diminuindo a velocidade de movimento em 50%. Este efeito só pode se acionar novamente após um resfriamento de 1 segundo. Já é utilidade no PVP, já porque lentidão é muito chato no PVP. Tu dá 10, tu não vai sair do lugar, de tão boa que é essa lentidão. Aí a segunda parte é o seguinte, ao atingir o jogador com o ataque da arma ou a lâmina de energia, há uma chance de infligir uma redução de cura, com o jogador tendo uma redução dos efeitos de cura em 60%. Este efeito só pode se acionar novamente após um cooldown de ulcer. Isso aqui é muito bom, pessoal. Todos os buffs de cura do jogo vão ser reduzidos em 60%. Lembre-se que os dois personagens que chegaram recentemente, que é os do Collab com Devil May Cry, tanto o Exit de Trigger quanto o Zero Volt de Trigger, regeneram. Então, essa arma aqui é muito boa para estar cauterando a regeneração deles. Aí vem, não acaba por aí, vem também, ela não tem sua utilidade no PVP não, porque isso aqui é uma monstruosidade na natureza, pessoal. A terceira parte dela é o seguinte, ao atingir o alvo com um ataque de arma ou a lâmina de energia, há uma chance de enfraquecer a defesa do alvo e aumentar o dono recebido em 32%. Este efeito só pode ser acionado novamente após um cooldown de um segundo. Pelo amor de Deus, vai reduzir a defesa do inimigo em 32%. Ela já causa um dono legal, ela já recarrega rápido, ela já dispara três formas de ataques adicionais que são as energias. Se tu atacar de forma aérea, tu ainda vai disparar mais três. Não, mano, isso daqui é muita insanidade. Essa arma aqui, meu parceiro, se tu pegou, não adianta nem tu perguntar aí se vale a pena o palco, então você já vai até saber a resposta. Aí vem aqui a quarta, que dá ainda mais utilidade para lá no PVP, coisa que ela já atende muito. É o seguinte, ao atingir o alvo com um ataque de arma ou a lâmina de energia, recebe aleatoriamente um buff. Este efeito só pode ser acionado novamente após um resfriamento de três segundos. Ela vai estar roubando um buff do inimigo. Para quem tem um machado, o pada até o talo, sabe que por muito tempo essa habilidade do machado, não só essa, mas as outras, mas essa também é muito boa. O machado era muito bom no PVP e eles pegaram essa habilidade que estava lá no machado também e também em algumas outras armas e colocaram nela. Essa aqui é excelente, só deixa a arma ainda melhor. E a última, aumenta o alcance e a velocidade de voo do Direct Energy Blade e do Air Energy Blade em 30% e adiciona um efeito de rastreamento. Isso aqui é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo, porque vai estar melhorando tanto o alcance quanto a velocidade das projetas que ela dispara e eles também vão ter efeito de rastreamento. Ô, coisa boa. Essa arma aqui, mano. Essa arma aqui, mano, não tem nem como. Aí agora a gente vai estar indo aqui para as suas redeskills, que no geral, basicamente todas são boas. As melhores são justamente as duas de cima e também a de baixo da esquerda aqui, que é o player sent, não? Eu vou estar falando aqui para você, na minha opinião, qual é a melhor para cada modo. Olha, o melhor para a Ride Good Boys, na minha opinião, é o que aumenta o dano de vocês em 14% que o inimigo está no status de redução de defesa, porque status de redução de defesa é uma coisa que ela já causa. Tem muita gente que bomba essa arma aqui com a Red Lodge, que a Red Lodge também causa redução de defesa e estão colocando essas duas armas no dive, a arma zero está causando um dano gigantesco. Esses combos não são feitos somente agora, porque ela está com mais 40% de dano, mas até mesmo, se vocês forem procurar em outros vídeos, a galera já montava esse combo há bastante tempo. Então, é uma sinergia excelente para a Ride Good Boys. Esse aumento de dano em 14% quando o inimigo está no status de redução de defesa é uma maravilha. É muito bom mesmo. Aí, para PVP, para PVP não tem nem mistério. Se tu já é inscrito no mais antigo aqui do canal, tu sabe que para PVP é durabilidade. E no caso, Player Sentinel aumenta a sua defesa quando é atacado por um jogador em 12%. Isso aqui no PVP, tu vai ficar um tanque de guerra, porque essa arma aqui já causa dano. Tu coloca um personagem que causa dano, tu coloca essa Raiden Skill, tu vai ganhar muita defesa. Dá para tu montar umas builds de DNA de carta com o mais Player Sentinel no combate. Mano, tu vai levar dano, tu vai me mal sentir. Isso aqui é para PVP. Na minha opinião, sem sombra de dúvidas, é a melhor. E é a melhor, na minha opinião, que serve tanto para PVP quanto para Ride Good Boys. Inclusive, eu estava conversando com isso lá no grupo oficial do Discord, com a galera de madrugada, quando eu estava fazendo meus ataques. A galera chegou a comentar que realmente essa brinda aqui, que aumenta o dano da lâminas de energia em 25%, nessa questão, para celular tanto no PVP quanto para PVE, ela é muito boa. Então, se tu quiser uma aí, que seja por geral, eu recomendo que vocês peguem essa. Mas, no meu caso, eu peguei essa daqui de redução de defesa, justamente porque, na minha opinião, para Ride Good Boys, ela é melhor. Mas, quem sabe, futuramente eu possa estar trocando, porque ainda tem uma questão também de estar fazendo alguns testes com a arma para estar vendo se você causa mais dano com isso daqui, ou que aumenta o dano das lâminas de energia. Mas, agora que eu já cheguei no final do vídeo, muitos de vocês podem até me perguntar Cesar, será que ela é melhor que a Red Rotten Saber? Obviamente, você vai usar as duas na sua mão, porque essas duas armas é muito, é muito, é um combo desgraçado, bicho. É um combo que lá no PVP, mano, o cara que tiver de zero um Virgil Trigger, de Via Full Power, e de Diver Armour Zero, ele vai usar e abusar dessas duas espadas. E agora, se você for aquele jogador mais espada e boa, que você vai utilizar ela com Ultimate Blast, que essa arma aqui, pessoal, não tem como. Na minha opinião, ela é sim melhor que a Red Lotus Saber, até mesmo porque agora, daqui pra frente, vai ter muitos combos que vão utilizar a Miracle Blade. Muita gente vai utilizar a Miracle Blade e Red Lotus, Miracle Blade e UB, Miracle Blade e EA Fantasy Combat, vão ser os combos basicamente mais roubados do PVP daqui pra frente. Então, é por isso que é muito importante que vocês peguem a Miracle Blade, ou arma boa. É disparado, a melhor espada do jogo, e possivelmente, é a melhor arma do jogo atualmente aqui no Mega Man's Dive. Mas, agora que a gente já terminou a parte teórica, bora estar jogando com ela lá no PVP. Bora lá! Pessoal, bora ir pra nossa primeira partida do vídeo. No entanto, não é a primeira tentativa de estar gravando uma gameplay aqui. Eu acho que o gravador de tela e também o meu celular, que também já está meio bomba nesses momentos atuais, eles não estão colaborando comigo, eles não querem que tenha conteúdo novo no canal. Só pode. Bora estar enfrentando aqui essa Shadow Armor X, que está com Red Lotus Saber, mas excelente espalho e também está de Explosive Bolt. Bora ver o que eu consigo fazer. Meu PVP está bem defasado. Ah, não. Ah, não, mano. Como assim, mano? Por que ele já espalhou na minha cara? Eu odeio quando isso acontece, bicho, na moral. Eu odeio muito quando isso acontece. Caso vocês não tenham notado, aqui eu posso mostrar pra vocês uma habilidade muito bacana. Vocês perceberam que eu estava com o escudo ali? então, nada da eu dar escudo pra ela. Vocês estão cientes disso, né? Aqui foi justamente por conta da Miracle Blade. Ela dá escudo. Dá escudo não. Ela rouba os buffs do inimigo e ali ela roubou o escudo. Vocês viram? Bem bacana essa habilidade, né, pessoal? De volta. Vem, 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 vem. Eu tenho que me lembrar, pessoal, de ficar atacando com a Miracle Blade pra lançar os projetos dela. Entendeu? É muito importante que vocês façam isso. De vez em quando troquem pra Miracle Blade justamente pra disparar os projetos dela. Toma. Boa. Conseguimos ganhar. A propósito, eu caí ainda agora quanto com um cara que também estava de Shadow Armor. Eu enfrentei esse cara ali, ele me ganhou ainda agora. mas aí eu enfrentei o cara que estava de Shadow meus amigos. Deu uma... Foi cada lagada. Pelo amor de Deus. Aqui pra mais uma partida. Acho que essa aqui já vai ser a última partida do vídeo. Dois partidas pra você já tá de bom tamanho. No caso aqui, eu vou estar enfrentando um X-Tunty Trigger 5 estrelas. Tá frustrado. Tá de Red Lotus e Ultimate Blast. Minha nossa senhora. Essa partida aqui vai ser chata. Ah não. Para, para. Para de aprecer a sua Nutella. E qual é o jogo? Por que eu não não spawnei o jogo? O jogo me ajuda. Me ajuda o jogo. Me ajuda o jogo. O cara já tá bem ali já. O cara já tá bem ali. Trava tudo. Trava tudo. Eu não sei por que que tá travado desse jeito. Eu não sei por que que tá travado desse jeito. Não, na verdade eu sei. Eu sei. Porque é o celular que não tá tankando o celular. Ah, está ok. Gravação. O jogo é tudo no lobo, pessoal. Bora lá. Bora lá. Tem que lembrar, pessoal. Tem que lembrar de trocar para a Miracle Blade só para atacar com ela para estar ativando as lâminas de energia. Esse aqui eu tô até jogando bem. Pega esse daqui. Cadê o cara? Bora lá. 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 Nossa. Eu não consegui tirar nada de vida dele aqui. É, aqui eu dei mancada. Aqui eu dei mancada. Ah, não. eu dei mancada. Eu não consegui virar aqui, pessoal. Eu dei mancada. 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 Porque o PVP do Mega Mancada exige que ambos os jogadores estejam com uma conexão boa. Se um não tiver, o PVP já fica cagado. E muitas das vezes o cara que tá com a conexão ruim, ele não, ele não, na verdade, ele não nem vai ter vantagem. Ele vai ter vantagem por conta da conexão ruim. Isso é um dos problemas do PVP do Mega Mancada. Tem muita gente que joga o PVP do Mega Mancada e não entende muito direito o meta. E acho que, às vezes, o problema é a questão do balanceamento. Mas, já que é verdade, você tem que ler e entender as habilidades posicionais. Mas, agora, essa parada do lag é um problema gravíssimo, pessoal. O problema mais chato. O maior problema do PVP do Mega Mancada é esse problema aí de questão de lag. Da questão do lag de Switch. Da questão do ping. Se o cara tiver com o ping, o teu, o PVP fica uma bomba. Bom, pessoal, no final das contas, essas daí foram as partidas que eu consegui gravar. Infelizmente, o meu gravador de tela e meu celular não estão me ajudando tanto esses tempos, porque eles estão bem bombas. Mas, no caso, eu quero comentar aqui com vocês que eu cheguei a jogar uma partida contra um Zero Voltial Trigger e que ele estava de Miracle Blade e de Red Lodge, que é basicamente o melhor combo pra esse personagem, justamente porque ele é focado em estar utilizando duas espadas. Eles, o Zé Fogopal, o Diver com Zero, esses personagens são muito fortes quando estão com duas espadas na mão. E, basicamente, daqui pra frente, vocês vão ver quase todo mundo que é focado em PVP utilizando a Miracle Blade. Vai ter gente que vai utilizar a Miracle Blade com Star Break Cannon, com a The Size View, com a Ultimate Blast, com a Fantasy Comet. Vão estar utilizando ela juntamente com a Fantasy Comet. Mas, agora, antes de finalizar o vídeo, como eu falei pra vocês, eu vou estar clicando aqui na parte de Guild Boys só pra estar mostrando pra vocês um dos meus ataques. Já está, basicamente, no terceiro dia e hoje eu ainda não ataquei. No entanto, deixa eu estar clicando aqui na parte de Record aqui, ó. Eu utilizei a Miracle Blade no segundo dia no Diver Mozerio, que foi uma recomendação, e também utilizei no primeiro dia também no Diver Mozerio por recomendação. E, no caso, eu ia utilizar ela no Via, porque eu vi muita gente utilizando ela no Via, porém a galera passou a recomendar que utilizássemos ela no Diver Mozerio, foi o que eu fiz. E também a própria Red Lotus Saber, que, caso vocês não saibam, eu cheguei a comentar no vídeo de hoje também, que tem muita gente que utiliza esse combo de duas espadas, Miracle Blade e Red Lotus Saber, na mão do Diver Mozerio. que ele fica uma insanidade, até o momento eu consegui causar essa quantidade de dano. E amanhã, se tudo der certo, vai ter vídeo de Guild Boss aqui no canal. Mas é isso aí, deixem o like, se inscrevam, comentem e compartilhem o vídeo, porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau!